Olá a todos, eu sou o Paulo Costa, sejam bem-vindos ao meu canal Minha Bancada e hoje vou-vos mostrar como é que eu fiz este candeeiro inteligente. Para este projeto vou utilizar uma garrafa, o fio, uma rolha, uma peça de contraplacado, um interruptor inteligente, o casquilho para a lâmpada e uma tomada e o abajur. Dividi o contraplacado em duas partes. Desenhei o fundo para a garrafa no contraplacado. Utilizei um rolamento como espaçador para dar uma margem de mais ou menos 15 mm em toda a volta. Depois recortei com a minha serra de recorte. Desenhei a segunda peça e marquei ao centro o sítio para depois colocar o interruptor inteligente. Toma Beira. Vamos lá nos 알고 cá, gente. E aí 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 Com a atopia tive que aqui a rebaixar 5 minutos. Agora o dispositivo já cabe todo lá dentro. Estas duas peças podia achocar, mas vou colocar 4 parafusos para ser mais rápido. E como é o fundo da base do candeeiro não se vai ver os parafusos. Passei a peça na lista de Rolls e ajustei a linha desenhada. Passei uma lixa 100 minutos. Passei 120 e depois limpei todos os autoculantes da garrafa. Agora aqui vou fazer uma experiência. Eu preciso cortar mais ou menos 5 centímetros ao gargal da garrafa. Então enchi a garrafa de água até o sítio onde queria cortar. Embebi uma fita de pano em álcool, depois coloquei em volta do gargal da garrafa e depois acendi. Esperei enquanto aquecia o gargal. Depois coloquei a garrafa dentro da água e parti-o pelo sítio que eu queria. Não foi aqui a melhor experiência porque não fez o corte muito certo. Mas como eu só tenho esta garrafa vai ter que ficar assim. Fiz um buraco de 10 milímetros na rolha para colocar um tubo roscado. Para fixar o casquilho da lâmpada e passar o fio. Recortei duas rodelas de mais ou menos 53 milímetros e depois colei-a uma à outra. Com uma broca especifica para vidro fiz um furo no fundo da garrafa. Para depois passar o cabo. Depois das rodelas coladas passei-a na lixa de rolos. E depois com uma broca Flossner de 35 milímetros fiz um furo ao centro a atravessar rodelas. Marquei o local para fazer um furo para passar o cabo elétrico. Passei uma lixa 180 e depois uma de 600 para acabamento final. Com cola epóxi duas fases da UHU fixei a garrafa à base. Passei uma lixa 120 no ar. Passei uma lixa 120 no ar. Passei uma lixa 120 no ar. Coloquei o cabo elétrico e coloquei a rolha onde depois vai fixar o casquilho. Coloquei o cabo elétrico e coloquei a rolha onde depois vai fixar o casquilho. Coloquei uma lixa 120 no ar. Aqui passei o óleo de sede de Renoir para o encaixar logo no sítio, a esconder a rolha. E aí E aí E aí E aí Aqui no fundo da base vou colocar o interruptor Wi-Fi, liguei os fios e fixei-o com dois parafusos. Se inscreva no canal. Coloquei umas borrachas na base para depois não arriscar os móveis. E finalizei com óleo de seda. Agora é só colocar a ficha elétrica e o abajur. Música Aqui o casquilho já é específico para assegurar o abajur. Música E já liga. Agora para finalizar vou parear o interruptor Wi-Fi com a app WeLink. Carreguei no botão no interruptor 7 segundos duas vezes até ao leve ficar a piscar. Depois em Quick Pairing escolhi a rede e coloquei a palavra passe. Música Encontro logo o dispositivo. Música Dei um nome ao dispositivo e concluí o processo. Música 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 E chegamos ao final mais um projeto. O projeto foi este candeeiro magnífico. Ele ficou espetacular. Como puderam ver eu já o instalei na aplicação. Eu poderei ligar este candeeiro através da app ou desligar. Música E como eu tenho a aplicação conectada com a Amazon Alexa. Também poderei ligá-lo e desligá-lo através da Amazon Alexa. Alexa Turn on Lampone Música Ok Alexa Turn off Lampone Música Ok Alexa Turn on Lampone Ok E é isto. Espero que tenham gostado deste projeto. Se gostou deste projeto deixe o seu like. Deixe também o seu comentário. Se é a primeira vez que está no canal não se esqueça. Subscreva o canal. Ative o sino e as notificações para poder se ver os próximos vídeos em primeira mão. Agora vos deixo um grande abraço. Até o próximo vídeo. Música Música